Oi meninas, que saudade que eu salva de vocês, meus amores, meninas e meninas, né? Porque eu vejo que tem variedade de pessoas que me acompanham. Enfim, vamos lá. Hoje eu vim trazer aquela promessa que eu tinha feito há um tempo atrás, já as compreensas do Airbnb. E aí eu vim compartilhar com vocês o que eu achei legal, o que eu achei ruim, se demorou, se não demorou, se não foi muito caro, se não foi muito caro. Porque o Airbnb, assim, pra quem não sabe, o Airbnb é um site online que foi fundado nos Estados Unidos e vende muitas coisas, variedade enorme de coisas diferentes e que vocês vão encontrar, tipo, super barato, porque aqui no Brasil é muito mais caro. Então minhas compras foram bem basiquinhas, foram compras simples e não foram de maquiagem. Eu tenho duas coisas de maquiagem que eu comprei, mas eu vou estar compartilhando com vocês o que eu achei. E vamos começar logo pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Eu vou começar por essa touca. Touca não, gente, desculpa. Gorninho. Um gorro, né? E eu achei super lindo esse gorro, gente. Foi... Eu achei a melhor compra pra mim. Foi a melhor compra. Tem muito preço, qualidade. E ele custou R$ 7,38. Valeu super a pena, gente. Qualidade é perfeita. Muito bom, muito bom mesmo. Minha cor maravilhosa, não é moleque. Tô apaixonada por esse gorro. E valeu super a pena, super mesmo. Muito bom. E vamos... Temos essa bolsa também que eu comprei. É uma bolsa que me decepcionou um pouco. Porque a gente tá uma zona de insininação. E porque tá bagunça toda, né, espalhada. E me decepcionou um pouco porque eu achei um pouco... Eu imaginava maior. E aí na foto da modelo, né? Parecia maior e tal. E aí eu achei super bacana o preço. Tô, 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 tô. Meu irmão, foi R$ 12 dela. Mas quando chegou, eu... Putz, como assim? Sabe? Bem... Bem pequenininha e tal. Já usei. Acho que eu até tirei foto no meu Insta. Pra quem não me segue lá ainda. Pode seguir lá. Tem que estar no blog. Vou deixar aqui o link do meu Instagram, né? Do blog, do Face, de tudo. Pra vocês darem uma olhada. E aí foi R$ 12 do favor que eu já usei ela. Eu vim aqui. E eu achei super fofa, tudo bem. Mas imaginava maior. Já usei, mas tudo bem. Vamos usar, né? Vamos continuar usando. E até quando der, né? E a qualidade também. Desculpa, eu pensei que era bem melhor a qualidade. Mas é um pouco, é tipo, muito simples e a qualidade é muito interior também. E vai dar outra coisa, mas tudo bem, né? Estou usando e vou usar até formidária. Ok, foram R$ 12,00. Então, o próximo foi o Candy Machine, né, gente? Que é aquelas balinhas. Põe aquelas balinhas e aí tinha várias cores. A gente foi apaixonada. Essa mulher aqui ficou R$ 7,50. E tem que ter várias cores, né? Mas aí eu quis amarelo. Aí eu comprei amarelo, tem verde. Dá pra vocês verem aqui na caixa. Tem verde, tem azul, tem vermelha. E tem amarelinha, que é essa ali da frente. Aí eu vou mostrar pra vocês. A amanha, que eu sei que... Já o ideia deve ter doce, não acabou, né, gente? Doce que não ama. Doce e eu super amo. Aí a gente faz essas boasinhas aqui. Ou quando eu peguei, aí cai o doce aqui. Muito legal. Funciona super bem. Não pode comprar muito doce, muito grande. Porque aí não pode falar, né? Aí eu comprei um docinho no tamanho adequado pra... Por aqui dentro e sai super tranquilo. Muito legal e redondinho, né? Tem que ser docinho redondinho, tá? E é isso. Essa... Eu falei o preço já, gente. Foi R$ 7,50. R$ 7,50. Vamos lá. O próximo item, eu comprei essa paleta de corretivos. Super mara. Gente, confesso que eu não sou boa em maquiagem, tá? Preciso de umas aulas, tá bom? Mas eu amei essa paleta. Consegui abrir. Eu amei essa paleta de corretivos. Gente, que cores maravilhosas. Vocês vão conseguir dar uma olhada. Eu tô colocando pra frente, sim, gente. Porque eu acho que não vai estar com problema. Eu não consigo dar zoom pra vocês visualizarem melhor. Mas ficou... Eu amei. Eu amei demais. Essa paleta de cores. Super ok. E... Tudo certo. O preço, deixa eu lembrar. Deixa eu ver. Acho que eu coloquei aqui. Foi R$ 7,57. Essa paleta de corretivos. E eu tô tudo que eu vou usar. Eu não usei também. Também fechadinha. E eu preciso de umas aulinhas pra poder estar usando esse corretivo adequadamente. Então, é isso. Paleta de corretivo. A próxima foi o óculos. Comprei alguns... Acho que foi uns três óculos. E o primeiro óculos foi esse aqui. Que foi R$ 4,00 esse óculos. E eu já usei muito no Instagram. Não sei se vocês já viram. Né? Mas já usei muito. Tirei algumas fotos com ele. Eu achei super fofo, gente. Olha o detalhe de almoçinha, assim. Bem estiloso. Eu amei. Vou dar blusas dele. Amei, amei, amei demais. E foi isso pra parar. R$ 4,00. Olha, por vocês. O próximo óculos foi esse. Foi R$ 6,11. Ficou um pouquinho mais caro. R$ 2,00 a mais. E não aceitava, né? R$ 6,11. Também já usei ele. Eu tirei foto no Missa também. Achei super lindo. Bem estiloso também. Legal. O próximo, deixa eu ver aqui qual foi. Também teve um óculos que eu não usei ainda. Foi esse óculos aqui. Aí, pronto, gente. O modelo da Embalagem. Porque esse daqui eu só fiz abril. Mas eu ainda nem tirei. Não namorei. Não fiz nada. E é da ver assim. É balagem do abril. Tanto que é ver do lado. É a mesma coisa. Em tudo é chinês. Eu não entendi nada. Esse óculos meu que eu paguei R$ 6,33. E tava muito bacadinho. Assim, não namorei ainda. E ele é muito bonito também. Eu amei. Ele é bem estiloso. Eu achei que ficou um pouquinho grandinho. Porque meu abuso é fininho. E aí ficou um pouquinho grandinho. Mas é bonitinho. Eu amei. E ele foi esse preso. O próximo. Aí também foi a Embalagem. Que eu deixei já pra vocês organizarem. É com a Louvain. Também foi uma compreensa com a armária. Também foi uma das compras também. Tá super em alta agora, né, gente? A gente tem aqueles potes transparentes de vidro. E aí colocar esses etiquetinhas de lousa fofas, muito lindas. E são várias, gente. Várias mesmo. Olha quantas, velho. Eu imaginava que era maior também. Imaginava que era maior. Mas tá certo que não percebi. Porque lá eles mostram as imagens de cada compra e tal. Tá certo que eu não percebi isso. Imaginava que era maior. Mas tô amando. Quero muito usar. E quero muito namorar, gente. A gente vai comprar esses potes transparentes. Então eu não organizando as coisas do apartamento ainda, né? Muita coisa ainda falta pra fazer. Mas aí futuramente. Quando eu tinha esses potes amostras. E aí tem essas lousas, né? Essas etiquetinhas de lousa. E aí colocar o nome de cada cor. Esse feijão, o arroz. Super legal. Também. E teve sua última compra. Não. Teve ainda um item de um mês. Um mês a mês. Que eu comprei. Que era a Beauty Blender, né? Que fala, né? E aí, gente, eu amei. A qualidade é má, né? Porque eu perco assim, você sente. E eu já tive a Beauty Blender. E tive umas outras aí que não gostei. Tipo, foi... Desgastou rapidinho. Então, esse daqui eu tô percebendo que é bem forte. Dá pra usar bastante. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o que eu achei. Essa Beauty Blender foi R$2,43. E valeu super apena, né, gente? Fala sério. Muito bom. E os dois últimos itens que eu comprei foi dois colares. Vocês também não vão conseguir visualizar esses dois colares. Mas esse é lindo. Super mara. Lindo mesmo. Ai, gente. Desculpa. E eu paguei nele. Se eu não me engano, nesse. Acho que foi R$2,43. Esse daqui. E aí depois eu tive uma foto pra vocês verem. Porque ele vai dar pra dar zoom, né? Como eu não expliquei antes. E aí vocês vão ver ele. E teve um outro de coruja. Que eu acho que eu até tirei foto dele com o look. Um pouco vestido. Também é lindo. Foi do mesmo valor. R$2,43. E eu super amei esse de coruja. Eu sou apaixonada por coruja. Aí eu tiro a foto pra vocês e mostro lá no início. Também pra vocês visualizarem, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito, muito mesmo. Que vocês tenham gostado desse vídeo de comprimento. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Nos comentários, né? Que vocês acharam. Todas as dúvidas eu vou estar cheirando. Eu já comprei tanto no Ali e tanto no AliExpress. AliExpress é bem. Então vou compartilhar com vocês. E aí o que vocês acharem. Pode colocar nos comentários que eu vou tirar dúvidas de vocês. E espero muito, muito mesmo. Não esqueçam de compartilhar com os amigos. Que eu tenho certeza que você tem um amigo ou amiga. Que tem dúvidas sobre como comprar no site da China. Então não esqueçam de comentar e compartilhar. Eu vou tirar dúvidas de vocês. E se vocês quiserem que eu faço mais vídeos como esse. Também curtam aí. Compartilhem com todo mundo. Comentem. Que a gente faz de novo. E tá tudo certo. E é isso. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Pra vocês verem também. E visitar. E é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.